A mal utilização do papel oficial do Brasil já significa aí uma mal utilização de recursos públicos e nós estamos pedindo esclarecimento, queremos esclarecimento sobre isso. Deixa eu aproveitar aqui e continuar com o Paulo Tadeu. Paulo, em relação a questão das feiras aí, uma colocação que você fez até foi mal interpretado pela própria leitura. Como é que você vê essa questão e também os feirantes nessa preocupação toda? O que houve aqui hoje aparentemente é um recuo, porque na verdade aquelas pessoas com quem eu conversei tiveram a nítida impressão de que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tratou desse assunto de maneira já a encaminhar soluções no sentido de fazer mudanças no ambiente da feira livre, inclusive em algumas situações que já estão consolidadas há 5, 10, 15 anos. Hoje houve um recuo evidente aqui dizendo que não, que vai haver ainda uma construção junto com os feirantes, construção coletiva, aliás construção que não houve quando se tratou do edital aí da cultura. Mas vamos acreditar nessa construção coletiva aí que os feirantes não sejam prejudicados por essa ideia de que essa administração é o sal da terra. Antes deles estava tudo errado, tudo desorganizado e eles chegaram para organizar. Não é bem assim, a nossa feira é uma feira organizada, ela é expressiva, ela é rica, ela é plural e ela precisa ser respeitada. É quando se fala do não cadastramento dos feirantes, a gente observa, Paulo, que foi feito inclusive várias titações no ano passado para que alguns feirantes pudessem tomar o lugar na feira naqueles lugares vagos. Como é que se explica não tendo um cadastro e o Rodrigo, o antigo secretário? Na verdade houve inclusive chamadas públicas para novos feirantes, então essa postura aqui hoje é muito mais um jogar fumaça, né? Para tentar, de certo modo, esconder que havia sim uma determinação para mexer com os feirantes e certamente em função da reação desses expositores, agora estão apresentando um recuo. Não, não é bem assim, nós vamos reunir, vamos ouvir e vamos construir coletivamente. Então eu vejo isso como uma vitória, inclusive, dos feirantes. Se houve esse recuo, melhor para os feirantes. Relação da cultura, Paulo? A questão da cultura é um edital equivocado que beneficia empresários e que parte de um princípio também equivocado de que a legislação não permite contratação de associação ou de cooperativas culturais. A prevalecer essa visão da Secretaria de Cultura, nós não poderíamos contratar, por exemplo, o Grupo Galpão para se apresentar em postos de causa, que é uma associação cultural. Nós não poderíamos contratar o João Carlos Martins para vir a posse, que é uma associação cultural. E ambos são contratados pelos municípios no Brasil inteiro. Então, na verdade, o que houve aí foi um tecnicismo, um equívoco, de modo a fazer com que os artistas passassem a se organizar como microempreendedores individuais ou então se associassem a empresários do setor. E não mais as associações que vêm prestando um excelente serviço a postos de causa há cerca de 20 anos. As associações culturais de postos de causa prestam um grande serviço em diferentes eventos, carnaval, juliofest, festuai, fim de ano, natal, enfim, sempre prestaram esse serviço. Então eles têm um entendimento aí, a partir de um parecer, mas o parecer não leva em conta que a legislação de parcerias trata de associações que não tenham fim lucrativo. Na sua visão, juliofest corre um risco com os nossos artistas locais? Olha, correr risco não, mas é mais um constrangimento aos nossos artistas, artistas que já vêm sofrendo toda sorte de constrangimento. Por exemplo, tem projetos aprovados do ano passado que os recursos não foram liberados até agora. Você tem aí uma situação de uma administração que tenta ensinar os artistas a prestar conta, mas quando vem aqui na Câmara presta conta errado. Então quem está ensinando quem nesse processo? Então eu acredito que não tenha risco, porque os nossos agentes culturais, os nossos artistas, as nossas associações são muito competentes e vão driblar essas dificuldades. Mas sem dúvida nenhuma é mais um constrangimento para a classe artística. Obrigado, Paulo.